Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de pão integral de massa mole. Aquele pão que você não precisa sovar, ficar suando, né? É! É! Porque está muito quente e para você ficar sovando, sovando, sovando. E ele também fica muito gostoso. Então vamos ver o que ele vai precisar. Olha, eu vou colocar 400 ml de solo de kefir. Se você não tem solo de kefir, você pode fazer com leite, pode fazer com água, ok? Não se prenda ao solo de kefir. Faça com o que você estiver aí na sua mão. Vamos colocar aqui o solo de kefir, uma colher e meia de açúcar, um sachezinho de fermento seco. Você não vai ficar aqui. Uma colher de chá de sal, dois ovos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater isso aqui no liquidificador e já volto. Ok. Ah! Esqueci o quê? Esqueci. Ah! A manteiga. Ah! Vamos colocar três colheres de manteiga. Você pode usar também óleo, gordura que você quiser, ok? Ok. Já estou esquecendo. Olha, voltamos, já misturamos, olha. Agora eu despejo aqui na minha farinha integral. Se você não gosta de farinha integral, pode fazer com outra farinha comum, ok? Ou qualquer outro tipo de farinha. Qualquer outro tipo. Agora também, para ficar assim, com aquele gostinho maravilhoso, eu vou colocar duas colheres de chia. Eu gosto de chia no pão. Também. Você gosta? Gosto. Agora nós misturamos. Olha que beleza. Você não precisa sovar, é só misturar. Que é tipo um bolo, né? Uhum. Muito bom. Eu gosto dessas misturinhas rápidas, né? Isso. Sim. Quero de silicone? Oi? Quero de silicone? Quero de silicone. Pega ali para mim aquela. Pode ser aquela pequenininha mesmo ali, que é só para eu misturar. Limpar aqui a borda. A verde ou a vermelha? A verdinha. Só para me tirar aqui da borda. Assim. Viu? Uhum. Melhor. Tirei. Tirei. Olha. Que massa gostosa. Segura aqui para a mamãe. Põe ali na pia. Então, vou jogar do outro lado. Ah, você botou aqui? Botei. Ó. Bem misturadinho. Consistência fica igual massa de bolo. Fica aí. Muito boa. Até você faz, né, Aline? Ah. Com certeza. Você está vendo que coisa gostosa? Olha. Olha o envolvimento do Dona Chia. Da Dona Chia. Agora, nessa forninha de pão, eu venho e coloco dentro ela aqui e deixo crescer. E assim que ela estiver já crescida, eu ponho para assar. Ok. Ok? Ok. Não tem trabalho. Não tem mistério. Para as meninas que gostam de coisa rápida. É. Né? Isso. Meu escudo. Eu tenho escudo. Viu, Aline? Uhum. Como você faz um pãozinho rápido. Muito rápido. Pronto. Agora, na medida que ele for crescendo, ele vai arrumando aqui o papel. Isso. Né? Ele mesmo vai se ajeitando. Agora é só levar para assar. Agora, não. Vou deixar crescer. Ah, vou deixar crescer? É. Vou deixar. Quantos minutos? Ah, uma meia hora. Tá. Hoje está quente, vai crescer rapidinho. Ah, hoje está mesmo. Né? É. Então, até já. Até já. Assim que estiver crescido, eu te mostro. Tá bom. Ok. Oi, gente. Voltamos. O nosso pãozinho já cresceu. Olha que maravilha. Agora, vou botar ele para assar. E assim que ele chegar douradinho, eu volto para te mostrar. Ok? Ok. Até já. Até já. Oi, gente. Voltamos. O nosso pãozinho já ficou assado. Olha que maravilha. Fofinho. Olha que fofura. Uhum. Agora, eu vou cortar o pão, porque as pessoas falam, em um outro pão, que eu não cortei o pão. Aí, ficam dizendo que ficaram frustrados. Isso e aquilo. Agora, ninguém vai ficar frustrado, porque eu vou cortar o pãozinho, viu? Olha. A textura dele é totalmente diferente do pão sovado, viu? Olha aqui que beleza. Não é sovado, mas ficou, olha. Super macio. Bem fofinho. Tá vendo? Olha que beleza. Verdade. Tá vendo? Uhum. Tô vendo. Deu close para as meninas? Dei close, sim. Isso. Tá aqui. Eu só não vou provar agora, porque eu terminei de almoçar. Foi. Acabou de almoçar. Olha que beleza. Nosso pãozinho. Viu? Vou ver que tá fofinho. Tá fofinho, né? É. Tá bom assim? Tá ótimo assim. Então, tá. Fica assim. Agora, você já viu como ele fica por dentro? Fica macio, olha. Viu? É. Ele só não cresceu mais, porque eu botei uma forma grande, a quantidade de massa, né? Mas, mesmo assim, eu acho que ele deu uma boa crescida. Eu também acho que ele cresceu. Aquela forma ali, era quase um quilo de pão. Foi. Ela deu uma boa crescida. Gente, a nossa receitinha de pão integral, né? De massa mole é esta. Faça aí na tua casa. Às vezes você não tá com muito tempo pra sovar o pão, que você quer um pão rápido, faça aí esse pão. Porque ele fica, olha, muito gostoso. Gostoso e fofinho. Gostoso e fofinho. Eu já fiz aqui mais vezes e fica muito bom. E as sementes, você pode botar a semente que você quiser. Só não carrega muito as sementes pra não ficar muito pesado, né? Isso. Hoje eu só coloquei duas colheres de chia. Mas também daria pra me colocar aqui mais uma colher de linhaça, mais uma colher de angelim. Aí você vai usando as sementes que você tiver aí ao seu alcance. Se não tiver semente, se não gostar de semente, faça... Sem semente. Sem semente. Não é? Isso aí. Não vamos brigar por causa disso. Não. Porque aqui nós queremos paz. Isso aí. Gente, brincadeiras à parte, eu desejo vocês uma ótima tarde, um ótimo dia. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, né? Pelos nossos inscritos, os nossos visitantes. Olha, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Ok? Ok. E nesta tarde, eu desejo a você as ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus, nesta tarde, possa trazer alegria, consolo, paz, né? Venha trazer saúde, venha trazer prosperidade, vida abundante para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estiverem à sua volta. Ok? Ok. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, de ativar o sininho, de compartilhar a receita, se você gostou. E até a próxima dica. Bye! Beijinho no seu coração e um grande abraço. Tchau! Tchau!